Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Olha você, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, viu? Meu Deus, minha palavra está muito grande, o bigode está invadindo o nariz. Vamos começar direto com a porradaria, meninos e meninas. Então direto com o Go Battle. Coisas legais que eu fiz essa semana e aí eu acho que vai ser bacana. Primeiro eu vou fazer uma batalhazinha e depois eu mostro, tá bom? E aí eu comento algumas coisas e tudo mais. Beleza, vou colocar aqui um time novo, entendeu? Eu testei já, na verdade, e eu quero recomendar esse Pokémon para vocês, entendeu? Bom, como vocês estão vendo, eu comecei com Articuno, ele é justamente a minha recomendação. Vou trocar aqui porque ele está com o Electivire. Nunca aparece um... Só porque eu quero gravar agora um teste, nunca aparece um Pokémon Counter do Articuno, entendeu? É meio rarinho de aparecer Pokémon... Assim, que seja muito Counter. O máximo que aparece é Blaze King ou Typhlosion, mas nem eles aparecem com tanta frequência. E Charizard também, mas não aparece com tanta frequência. O cara me taca logo um Electivire logo no começo. Mas eu acho que o Blaze King vai ser o suficiente para atirar ele ou pelo menos forçar ele a trocar, entendeu? Que é o que está acontecendo aqui, né? Ele vem com soco trovoado, é meio complicado para mim porque é muito rápido que ele vai carregar. Ó, tanto é que ele carregou dois. Ele é esperto. Eu vou deixar o Blaze King tomar esse dano aqui. Eu defendi o primeiro, mas vou deixar ele levar esse segundo. Deixa eu ver... Ó, tirou bastante dano. Aí, Feraligator aqui, eu não tenho escolha porque eu não tenho tempo de troca. Então eu vou ter que forçar. Ele não vai tirar muito dano. Como o Blaze King é forte, ele deve tirar algum dano. Ó, tirou bastante até. Foi mais do que o suficiente para, né, deixar ele com problema. E como ele está com presa de gelo, eu estou um pouco com vantagem por causa disso, entendeu? Eu quase tirei o Feraligator com o Blaze King por causa da presa de gelo. Tá vendo? Pode ir contra você. Aqui, cara, deu tempo para ele carregar muita energia. Mesmo se for... Não, 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 não. Ah, eu achei que ele estava com raio congelante. Talvez eu não devesse ter defendido. Mas eu achei muito que ele estava com raio congelante. Bom, eu estou um pouco na desvantagem porque eu estou sem escudo. Mas se bem que o Electivar dele está morrendo, né? Ah, Venossauro versus Venossauro. Ih, menino, parou para ele. Eu acho que deve ter dado algum bug para ele. Se bem que eu não estava contando tanto dano, né? Mas estava carregando minha energia. Eu devia ter parado, né? Eu devia ter parado de bater para ser justo. Mas, ah, igual já foi. Beleza, voltou. Agora sim, eu não sei se estava dando bug para ele ou se deu um bug para ele na internet dele ou ele estava tentando forçar alguma coisa. Porque é nessa hora que quando o povo força alguma coisa é assim que fica, entendeu? Ele para de bater. Aí eu vou dando dano achando que ele está com bug. Passa alguns segundos e o meu para de funcionar e eu fico tomando dano. Bom, você viu que o Articuno foi essencial para tirar o Venossauro. Afinal de contas o Articuno é gelo voador, entendeu? Na teoria pela tipagem é duas vezes mais forte do que o Venossauro. A tipagem planta do Venossauro. Pensando só na tipagem planta, tá? Beleza. Aqui eu não tenho o que fazer. Eu vou tomar o dano. Provavelmente vai... Se não tirar meu... Acho que vai tirar meu Articuno. Eu acho que vai tirar. Acho que vai ser reticulado. Eu acho que sou contra voada. Eu acho, né? Ô, louco, não foi. Não foi, bicho. Aí, ó. Ah, empatou ainda. Consegui forçar o empate. Então é minha essa batalha. Não tem como. Não tenho o que fazer. Já está carregado já. Ele também está só um pouquinho de coisa. Nenhum golpe que o Venossauro aprenderia daria hit kill no meu Venossauro. Então a batalha seria minha. Ai, ganhei. Eu ganhei. Bom, o Pokémon que eu queria exibir nessa batalha é literalmente Articuno, entendeu? Finalmente esse Pokémon deixou de ser meio inútil no jogo porque eu vou te falar que, olha, não estou querendo... Eu sei que tem muito fã do Articuno aí e tudo mais parecido. Não estou querendo ofender Articuno, mas o bicho era ruim no jogo, entendeu? Por um tempo ele foi o melhor tipo de gelo do jogo porque não tinha nenhuma opção, entendeu? Era ele e Lapras, tipo, na tipagem de gelo e não tinha mais nada. Ou você usava ele ou você usava o Lapras. Você queria algum ataque de gelo, entendeu? Propriamente dito. Não estou nem falando de tipo Blastoise que aprende o lag de gelo, essas coisas todas. Mas na tipagem de gelo mesmo ele e o Lapras. As coisas foram mudando. O Pokémon foram chegando. O Articuno foi deixando de ser inútil para ser útil agora no PVP. E é uma recomendação muito boa. Você nem precisa... Assim, o ideal é se ele estiver com o segundo golpe. Você pode dar lá o poder ancestral e tudo vai ficar bem na sua vida. Mas, se você não tiver Candy nem Dust para dar o segundo golpe, eu usei o meu aqui sem dar o segundo golpe. É muito focado na tipagem de gelo mesmo. E tem, cara, me ajudado muito, na verdade. Eu tenho subido no ranking por causa dele, entendeu? Porque as pessoas não esperam muito o Articuno, eu acho. Ele é bom contra a Tajekiz, bom contra a Giratina, que aparece direto. Bom contra a Venossauro, que aparece direto. Eventualmente aparece Clefable. Contra a Clefable ele vai muito bem também. Tira bastante dano da Clefable. Cara, é um Pokémon que é muito bom. Giratina Origem. Agora, você vai ter problemas com o tipo fogo, o tipo elétrico, que é muito raro aparecer, mas pode aparecer. E, principalmente, o Charizard. O Charizard é um Pokémon que me dá muito problema para ele. Fora que ele é belo. Ô, Pokémon bonito! Só que tem uma outra estratégia, amiguinhos, que vem irritando a galera, entendeu? Que é uma estratégia que é assim, se você conseguir fazer, dá certo e você leva a vitória. É um pouco difícil. Vamos lá. Você precisa de Pokémons defensivos. Então, eu vou citar alguns aqui. Deoxys, defesa, Registil, Cressélia, Giratina, Blissei, Snorlax. Você precisa dessa galera para poder fazer essa estratégia, que é forçar a vitória por tempo. Basicamente, no PVP de Pokémon GO, se não bugar a batalha, pelas regras, você ganha se você tiver mais Pokémons vivos durante a batalha. Se você acabou a batalha e tiver empate entre dois Pokémons vivos, vai dar empate para os dois e os dois vão perder. Agora, se acabou o tempo e a pessoa tem um Pokémon a mais que você é vivo, ela ganha a batalha independente da vida dos Pokémons. Eu tentei fazer essa batalha, entendeu? Eu tentei ganhar por WO, que é essa batalha que vocês estão vendo aí de acelerado. Eu fiz um time de Blissei, que não está talada, Giratina e o Snorlax, que esses dois já estão talados, né? Aí eu achei que era um time defensivo que daria certo. Só que aí, cara, o problema é que esse time que a pessoa montou, que essa moça montou, que eu acho que é uma moça, porque ele está com um avatar de mulher, vou achar que é uma moça. É todo o meu time, porque ele colocou um Polivrat, entendeu? E aí contra o Giratina o Polivrat tem o Soco de Gelo, que é chatinho, todo mundo sabe, que é super eficaz e tudo mais. Só que assim, ainda assim, o meu time é muito defensivo. Na hora que a Blissei chegou, por exemplo, o moveset do Polivrat era Soco Empoderador. E o Soco Empoderador não tira nada da Blissei. Mesmo que o Polivrat ficando forte a cada Soco Empoderador, não adiantou absolutamente nada. A Blissei continuou sendo uma muralha lá, que demorou muito para a Blissei chegar perto de tombar. Inclusive, foi por causa da Blissei que eu consegui forçar o que eu consegui forçar. É uma estratégia que é aceitável? Olha, aceitável é, porque ela é permitida. Ninguém está banindo você de usar os Pokémon que você quiser usar e a estratégia que você quiser usar. Agora ela é chata! Ela é chata porque eu acho que a pessoa percebe que você está olhando. E aí também, eu dei sorte porque a pessoa cometeu um erro aqui. Ela ficou... Ela só ter mantido esse Resistil que apareceu aí, entendeu? Se ela tivesse mantido o Resistil, muito provavelmente eu teria perdido. Mas não, ela quis trocar, aí ela se encalacrou toda, entendeu? Aí ela se lascou. Até porque o meu Snorlax tinha até o Super Poder, mas o Super Poder não ia tirar tanto assim do Resistil a ponto de dar Hit Kill nele ou qualquer coisa parecida. Era muito mais fácil ele conseguir tombar o meu Snorlax do que eu necessariamente tombar o Resistil. E aí, beleza. Ela trocou para o Giratina de novo. Aí eu voltei para o meu Giratina. Essas coisas todas... Bicho, eu sei que é uma estratégia muito chata para a pessoa que está lutando contra você. Mas se você conseguir fazer, você ganha. Por tempo. E no final, eu não consegui a vitória, mas consegui forçar um empate. Tudo por causa da Blinty. Olha, sendo honesto com vocês, aqui ocorre um perigo enorme de perder pelo simples fato de que eu não lembro mais os Pokémons que o Cliff usa. Nem o Pinsir estava lembrando. Então eu coloquei essa Lug aqui me baseando... Sendo muito honesto, eu me baseei mesmo no... Nas recomendações do jogo. Porque se eu falar para você que eu lembro, não lembro. Eu vou até usar o escudo aqui para ver que ataque ele está. Se for o Tesoura X, aí está lascado. Porque a Lug é tipo psíquico, né? Ah, é super poder. Beleza. Até que a Lug vai segurar bem. Ah, o ataque dele diminuiu. Vou esperar o cooldown, que ele fica o tempo parado. Vou tacar o ataque do céu agora para tirar um escudo. Eu não preciso fazer esse grint. Ele tem um escudo, Wesley. Economize seus dedos. Economize suas dedadas. Tudo vai dar certo. Beleza. Usou o ataque do céu. Usou o escudo. Vou de novo. O Lug girou. Girou para cima. Acumulei energia. Ele voltou a bater. Joguei em outro ataque do céu. Aí para você ver, o Lug olhou com cara de ET falando comigo você não pode que eu sou lendário, você é uma barata, me respeita. Só o tamanho da minha pata, eu dou um pisão, você vira um churume de barata. Aí beleza. Pinsir não gostou. Vai voltar a prensar. Mas não vai conseguir. O Lug atacou um ataque do céu de novo. Eu tenho medo de tombar minha Lug. A Lug é lendária. Não pode deixar morrer para um Pinsir. Outro Pokémon quem sabe. Mas para o Pinsir não. Beleza. Ela usou o super poder. Eu devia ter... Se eu soubesse que ele tinha carregado o super poder, eu tinha aproveitado e carregado um pouco mais de energia para o próximo Pokémon. Mas eu não sabia. Clicamos juntos. Beleza. Tombei Pinsir e tirei os dois escudos. A missão foi cumprida. Qual que é o próximo Pokémon dele? Electivire. Eu estou lascado e me lasquei. Mas vamos tirar um daninho. Provavelmente a Lug vai perecer para o Electivire. que é uma capivara, um negócio, um ursinho, qualquer coisa parecida. Não tirou quase nada de dano. Lascado. Queria que tivesse tirado mais coisas de dano. Gosto quando o meu vizinho passa, entendeu? O meu vizinho é assim. Ele fez questão de passar do lado do carro só para ver o que eu estava fazendo. Tudo bem. Continuamos aqui. Bom, eu vou colocar então Dragonite aqui. É só pelo lugar de dragão. Aí você está falando. Ai, mas é duplamente eficaz. É duplamente eficaz. Só que o Electivire vai ficar um tempo parado. Eu não acho que ele consiga carregar um outro soco de gelo. Ele pode até conseguir carregar. Mas eu acho que o Dragonite deve tirar ele antes. Beleza. Ele vai ficar um tempo parado aqui. Ó, ó. Morreu. Está vendo? Morreu. Esse tempinho parado. Nossa, se esse Pokémon da Equipe Rocket não ficasse um tempo parado, eu estava lascado. Beleza. Ele veio com o Tiranitar. Eu vou com um garra de dragão aqui. Só para irritar. Não vai tirar muito dano do Tiranitar, eu acho. Mas é só para ele ficar parado. Basicamente, ele fica parado. Entendeu? Eu vou ficar dando ataque para ele ficar parado. Como o garra de dragão carrega rápido, ó. Ele vai ficar parado. Deu uma mordida. Outro garra de dragão. Vai ficar parado mais um tempo. Entendeu? Eu não vou conseguir carregar outro garra de dragão antes dele dar outras mordidas. Mas não tem problema. Porque se tem boca de Tiranitar para um dragão. Né? É, gente. É, Dragonite é Dragonite, né? Aí, beleza. Está sucesso. Está sucesso. Consegui carregar. Consegui carregar outro. Irritando mesmo. Entendeu? Aqui é irritando o Cliff. Entendeu? Todo mundo odeia o Cliff. Não, mentira. Todo mundo não odeia, não. Tentei fazer uma referência com todo mundo odeia o Cliff, mas não consegui. Falei miseravelmente. Me deixa. Pronto. Cesar chegou. Deu uma agarrada na cara. Morreu. Perdeu. Ficou bravo. Cliff chateado. Você é fraco, Cliff. Aceita. Cliff, cadê minha recompensa, Cliff? Ai, pelo menos um ovo de 10. Cadê minha recompensa, Cliff? Gente, está tudo bugado esse jogo, hein? Meu Deus. Credo. Só queria comentar rapidamente com vocês que a Niantic anunciou uma parceria com o McDonald's. Uma parceria exclusiva, né? Para Pokémon GO. São mais de 2.500 Pokestops espalhadas pela América Latina. 23 países beneficiados. Bom, essas Pokestops serão patrocinadas e os ginásios que tiverem nesses restaurantes do McDonald's serão X. Além do que, essas Pokestops podem trazer quests exclusivas e essas coisas que você só vai conseguir no McDonald's. Eu sei que isso não beneficia todo mundo do Brasil, porque nem toda cidade tem McDonald's. Mas é bem legal, cara. É um aumento muito substancial de Pokestops aí pelo mundo, entendeu? E eu sei que muito lugar tem. E para alguns lugares, isso pode fazer uma diferença. Como toda parceria empresarial dessa forma, eu acho que isso ainda está em fase de teste. Ou seja, está um teste ainda. Se der certo, pode abrir um precedente muito grande para coisas dentro do jogo, como eventos exclusivos, como o Special Weekend, que é um evento que spawna um Pokémon específico, o NON, com o nome da empresa, essas coisas todas. É um evento que aconteceu no Japão e pode acontecer aqui no Brasil também. Isso pode abrir um precedente para torneios de PVP com recompensas simbólicas, porém divertidas do próprio McDonald's, do menu do próprio McDonald's. Eu acho que isso abre possibilidades gigantescas para muita coisa dentro do jogo. E é bacana que haja ainda mais essas parcerias patrocinadas da Niantic de alguma forma, seja com o McDonald's ou seja com outros tipos, que tem no resto do mundo, e aqui no Brasil e na América Latina estava faltando, para que haja ainda mais interação dentro do jogo. Então, por exemplo, agora o Ginásio X é uma coisa que pode ter em vários lugares graças ao McDonald's. Fora que dentro do jogo também tem acesso a cupons de desconto. Então, cara, você vai jogar o jogo e ganhar um cupom de desconto, sei lá, para um lanche, uma batata, um McFlurry, sei lá. Eu acho isso legal, eu acho isso bacana. Eu acho que isso tende a crescer, inclusive. Tipo, benefícios legais para quem joga o jogo. Imagina, por exemplo, se fosse uma operadora de celular que tivesse um plano específico para quem joga Pokémon GO. É uma possibilidade. Tudo basta de um modelo de negócio. Então, empresarialmente falando, eu acho que isso só tende a crescer. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Você gostou da parceria? Não gostou? Não curtiu? Vai fazer a diferença na sua vida? Sim, não? Coloque aí nos comentários. Estou doido para ler. Será que vai ser pós-evento? Kyogre, sai de cima do Love Disque. Eu preciso saber se ele é Shine. Não é. Não é. Kyogre, pode comer esse Love Disque. Rá, tá, tá, tá. Um ovo acabou de chocar. Parei aqui porque nessa Pokestop tem o Rá, tá, tá. Eu quero o Shine. Um dia ele vai brilhar. Veio um porco, um tempeque, assim não dá. Ah, é quente para um dia da comunidade desse porco. Eu fico aqui. Ah, no meu esforço. O IV é ruim. E o Ratatá nem apareceu. Eu perdi até a rima. Medite, fique vermelho, menino. Falta um... Ai, meu Deus. Kyogre. Sai daí, Kyogre. Ah, eu queria clicar no Medite, que ele criei no cão do capeta. Não. Sai de cima do Medite, ô Kyogre. Eu quero clicar nele. Pode voltar para cima do Medite, Kyogre. Pessoal, sendo honesto, eu achei que eu não ia ter que estar falando sobre isso, mas vou comentar sobre uma treta que está acontecendo. E antes que vocês perguntem se o ginásio está um colado no outro aqui, por causa de estudo de célula. Muito provavelmente um ginásio está em uma célula e o outro ginásio está em outra. Eu falo mais ou menos sobre célula num vídeo que eu contei, como eu criei um ginásio X. Acho que eu vou deixar no card ou nos quatro últimos vídeos que você assiste para uma nota no canal e tudo mais. Acontecendo uma coisa muito estranha, não é muito estranha, mas está acontecendo, que é o seguinte. Surgiu uma treta meio que do nada. Não é que meio que do nada, né? Ela já era meio esperada por causa do Wayfarer. E aí é o seguinte. Muitas Pokestops estão sendo negadas na base da sacanagem, entendeu? Tem para os dois lados, tá? Eu vou criticar isso, mas também vou criticar o outro lado da história também. Bom, o que acontece é que tem Pokestops que a galera está organizando em algumas cidades e eu recebi alguns relatos já, só que eram poucos. Só que aumentaram esses relatos. Depois eu comecei a receber no Instagram, no Twitter, recebi alguns. No YouTube veio vários de pessoas falando assim, poxa, eu tenho que solicitar, sabe? As solicitações são válidas, é igreja, é grafite, é tudo válido. Não tem outro portal, não tem célula, tem pouca Pokestop aqui, tem tipo cinco Pokestops, mas estão negando, negando um grupo. Aí tem gente que acaba descobrindo que tem um grupo de pessoas que recebem solicitações de determinadas cidades e simplesmente negam pensando no Ingress. Ou simplesmente negam pensando em negar mesmo para ser de sacanagem, porque não gostam da galera que caça naquela cidade e não curte muito. Gente, quando você nega uma solicitação válida, vamos lembrar que é complicado isso porque você está prejudicando não só o jogo daquela galera que você não gosta, mas o jogo de todo mundo. A Pokestop, ela não fica só para uma pessoa exclusiva, não tem um alvará de determinação de Pokestop porque aquela Pokestop é tua, entendeu? É de todo mundo, tá no mapa, tá no jogo, tá pra geral, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, você pode estar prejudicando o jogo de uma galera, de criança, você pode estar inviabilizando por uma galera que está afim de jogar o jogo simplesmente pelo fato de que você está negando solicitações que são válidas. E aí, às vezes, não dá para contar sempre com a sorte de ir para uma pessoa que é um avaliador sério. Eu mesmo conheço muita gente que avalia de maneira séria, que faz uma avaliação séria no Recon. E se não é válido, não é válido. Se é válido, a pessoa, independente da região, de qualquer canto que seja, a pessoa aprova, dá cinco estrelas. Então é complicado isso. E eu acho que as pessoas precisam lembrar que, cara, isso é um jogo, é um jogo, mas, a partir do momento que você faz isso de maldade, isso diz muito sobre você, diz muito sobre o ser humano que você é, e não necessariamente sobre ai, como você farma, como eu sou bom, como eu não sei o quê, nananana. Tem muita, mas tem muita também solicitação que é negável pelo simples fato de ser inválida. Então o nego quer engambelar. Engambelar em que sentido? Que é coisas que eu já vi gente fazendo. Pegar uma placa de igreja e colocar num estabelecimento como esse aqui, ó, que eu estou aqui na frente, ó. Colocar uma placa de igreja ali na frente e falar que é uma igreja nova. Na verdade não é uma igreja, é só um cara que tem um portão de bar, sabe? Esse portão de bar. Aí o nego já interpreta como se fosse uma igreja, já avalia e já dá. O nego criou uma fachada de uma igreja pra isso, entendeu? A mesma coisa acontece também com pessoas que tentam o Photoshop, o nego solicita, ainda tem gente solicitando órgão genital, ainda tem gente solicitando parente, falando ai, minha mãe é lendária, o sofá da minha casa. Ainda tem gente mandando solicitação assim, cara, não é válido, não adianta engambelar. Não é válido, não tem o que fazer. Você não tem, simplesmente não tem o que fazer. Não é válido a solicitação, então vai ser negado. Então não adianta você engambelar um home farm. Todo mundo ama o home farm, entendeu? Há muito tempo atrás, o que muita gente fazia era contratar um grafiteiro pra fazer um grafite no portão de casa, esses portão automático, ou se não, no muro da casa. Aí beleza, aí é válido. Porque você estava produzindo uma arte, mesmo que seja com o objetivo de virar uma Pokéstop, mas é válido. Então assim, eu achei honestamente que eu não ia ter que comentar mais treta assim, entendeu? Mas cara, ainda existe treta desse jeito no Wayfarer. Então eu peço a todos os avaliadores, se você está fazendo um trabalho sério, quer fazer um trabalho sério e ajudar realmente a comunidade, tanto do Inglis quanto de Pokémon GO e Harry Potter, de modo geral, se bem que eu ainda acho que existe jogador de Harry Potter ainda. Vocês estão vivos, gente? Façam uma avaliação direitinha, entendeu? Abram espaço pra que outras pessoas possam fazer a sua solicitação de boas e ter o seu portal aprovado de maneira justa. E se você faz isso por maldade, me desculpa, bicho, mas é o que eu falei, isso diz muito sobre o seu caráter, diz muito sobre o ser humano que você é. E só pra finalizar esse negócio do Wayfarer, tem uma pesquisa que um amigo meu lá de Vila Velha está fazendo, que é o Nelson, é só clicar lá no link da descrição que você vai entrar na pesquisa, não precisa se cadastrar nem nada, entra lá, responde de boas, se você faz a avaliação lá no Wayfarer, que é só pra tentar entender o perfil das pessoas que fazem a avaliação no Wayfarer. Não vai tomar muito tempo da sua vida, só clicar, responder e pode ficar tranquilo, é de graça e não vai afetar o seu score no Enem, não tem certo ou errado, tem a sua resposta. Responde lá. A última coisa de hoje, vamos lá, clink? Né? Não é shine. Bom, pessoal, é isso pelo vídeo de hoje, espero que você tenha se divertido comigo, espero que você tenha gostado, meu Deus, que calor vou derreter. Esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela servem pra vocês me atonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição, me sigam principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com você. deixa aí nos comentários como é que tá o seu farm, se você tá dando uma segurada, entendeu? Se preparando pro carnaval, pra farmar no dia da comunidade, conta aí tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau!